Se você precisa de peças para sua caminhonete, vá à JCR Auto Peças, que é especializada em picapes. Peças novas e usadas para qualquer marca e modelo. As peças seminovas são de veículos adquiridos exclusivamente de seguradoras com procedência garantida. Já as peças novas são originais, fornecidas pelos fabricantes com garantia de qualidade. A JCR temos peças só para picape, temos todo tipo de peça nova, usada, motores, câmbio, diferenciais. Damos garantia de todas as peças, entendeu? Tem várias, falou que é de picapes, a gente tem tudo. Nós trabalhamos só com veículos baixados de seguradora. A gente compra os carros na seguradora, traz para aqui, revisa os motores, câmbio e vende, damos garantia.